Então vou desbloquear ele aqui agora com o Touch ID E aí a gente vai abrir, vocês estão percebendo que são poucas coisas Hoje eu não organizo mais em pastas porque eu acho que pra mim hoje não funciona Porque eu consegui reduzir bastante o número de aplicativos que eu uso no dia a dia Então vou começar pelo calendário, meu calendário eu sincronizo ele com a minha conta do Google Então tipo tudo que eu tenho aqui eu tenho no Google também, então enfim Eu já uso esse calendário desde o outro celular, então quem me acompanha mais tempo viu no Android Basicamente o que eu faço, eu acho que o calendário ele é realmente algo que eu uso muito no meu dia a dia Porque através dele eu consigo me organizar, eu consigo que a Alexa também me avise muita coisa por causa desse calendário Então eu tenho acesso dele do celular, no computador e na Alexa também A Alexa me dá os avisos sonoros, no celular eu consigo ver toda a escala assim como no computador E as coisas fluem muito melhor E eu também tenho acesso pelo e-mail do Google, ou seja, caso eu esqueça o celular ou whatever E eu uso o calendário há muito, muito, muito tempo, então vocês podem perceber que praticamente todos os meus dias estão lotados Então vocês podem perceber, sei lá, se eu for aqui cá em janeiro, por exemplo, eu tenho, sei lá, no dia 19 Eu tenho aqui, por exemplo, Suíça, blá 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 Então é, provavelmente, esse foi o dia que eu viajei Esse foi o meu último voo saindo do Brasil pra Roma, por exemplo Mas vocês conseguem perceber pelos pontinhos que é algo que eu uso bastante Então, desde que eu adquiri a Alexa, eu acho que as coisas ficaram muito melhores Então, é, mas o calendário é algo que eu uso muito, muito, muito bem E um dos motivos de eu ter comprado, inclusive, o iPhone Foi ter um acesso um pouquinho mais otimizado desse calendário No Android ele funcionava muito bem, mas não era como eu tenho hoje Relógio eu acho que eu uso a Alexa, então acaba que eu não uso tanto Mas ele fica aqui porque eu uso de vez em quando ainda Quando eu, sei lá, tô fora, enfim, eu tô muito perto da Alexa e ela acaba usando Mas não é algo que eu uso com frequência Então, nessa pasta File eu tenho acesso a todo o meu computador Então, tudo que eu clico aqui, eu vou ter acesso a tudo que eu tenho no meu computador Todos os meus arquivos, então, é uma pasta que eu realmente uso bastante Você tem acesso ao iCloud também, por exemplo Ter acesso, né, ao meu computador e toda a sua proporção, né Através do meu telefone, então, algo que foi bastante útil Safari, que é o navegador que eu uso, tanto no computador quanto no celular Eu gosto muito do Safari, sempre gostei Eu gosto muito do Safari, principalmente porque a segurança dele é incrível Então, enfim, é o navegador que eu uso Aí tem o P-Tracker, que é o que eu uso basicamente pro calendário menstrual Acho que eu não preciso mostrar, né Mas é um aplicativo bem interessante Aí eu tenho o aplicativo da Amazon, né Onde eu vejo todas as minhas rotinas com a Alexa Que eu programo a Alexa basicamente com tudo Enfim, a Alexa já tá tentando entrar aqui Aí o próximo é o Airbrush Que é um aplicativo que eu basicamente edito fotos Como vocês perceberam, essa aqui é a foto Ah não, essa daqui eu ia postar no... É uma foto que eu ia postar no blog, mas enfim, eu ainda tô editando Essa aqui é a foto que eu editei pra mesa digitalizadora, né Então, é... Eu edito basicamente aqui Tudo que eu faço em termos de edição de foto, assim Em relação à maquiagem Em relação às fotos do canal Eu realmente edito por aqui, tipo Eu acho muito melhor editar fotos pelo celular Do que pelo computador hoje em dia Porque o computador acaba demorando bastante E o celular acaba sendo muito mais rápido Principalmente porque os... Enfim, a gente tem uma gama de filtros E várias coisas que são bem mais interessantes no celular Ferramentas que são bem mais interessantes Pra cortar é bem mais fácil Você consegue ter acesso a tudo Eu gosto muito do Airbrush É o aplicativo, assim, que eu uso basicamente pra edição de foto hoje Aí depois tem o Duolingo Que é um aplicativo que eu uso basicamente pra aprender línguas, né Pra aprimorar línguas No caso, eu uso mais pra francês e inglês Não tenho usado tanto nesse momento Mas de vez em quando, é Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo É algo que eu recorro É... Pra aumentar o meu vocabulário Aí temos o aplicativo Focus to Do Que é basicamente pra técnica Pomodoro Então, é... Eu uso basicamente pra medir o tempo que eu tô pra fazer cada atividade O GoodNotes 5 Que é o aplicativo que eu uso no computador Pra escrever com a mesa digitalizadora Mas tendo... Tendo ele no celular Eu tenho acesso a todas as informações que eu escrevo no computador Através dele, então Por exemplo, esse aqui foi um dos que eu fiz Pra nossa mudança de quarto, né Então vocês conseguem perceber que eu escrevi aqui com a mesa digitalizadora Através do computador Mas eu tenho acesso por aqui pelo celular Então, aqui eram as nossas referências, né Desse lado E aqui era o nosso quarto como ele é Então, esse aqui foi todo o ajuste Todos os testes que eu fiz Na decoração que a gente tem hoje no quarto Então, foi basicamente isso Eu acho que esse aplicativo é incrível Aí tem o Notes, né Que é basicamente só as minhas notas Então, a foto já veio no celular Mas que é bem útil Aí o CanScanner Que é basicamente quando eu quero escanear algum documento, né Quando eu preciso de alguma coisa Eu uso ele free também Esse aqui eu não tenho ele pago Eu acho que o único que eu tenho pago É... volta, foco É o Focus To Do Que é o aplicativo que eu uso pra técnica Pomodoro Fora esse... Ah, e o GoodNotes 5 Ambos são pagos Que são... eu paguei em torno de 30 reais em cada um Hoje deve estar um pouquinho mais caro que mais São os únicos aplicativos que eu tenho pago Todos os outros aplicativos são gratuitos Eu uso a versão gratuita, inclusive esse aqui Que eu uso basicamente pra escanear documentos e enviar Aí aplicativos do Banco Banco do Brasil e Bradesco O iMovie Que eu basicamente faço edição de vídeo Por exemplo, esse aqui é um vídeo que eu tava pintando cabelo E eu fiz ele todo pelo celular Então foi bem, bem, bem legal Esse vídeo ainda não foi ao ar Então esse é praticamente um spoiler pra vocês aí É... do que eu tava editando Aí tem o Piquenique O Piquenique eu gosto bastante porque Através dele você consegue trocar o... O céu das imagens Eu vou pegar aqui uma imagem aleatória de teste Só pra vocês perceberem Basicamente o que pode ser feito nesse aplicativo Você pode trocar todo o céu, né? Escolher o céu novo pra sua foto É algo que eu gosto muito, muito, muito mesmo Quando... É... Eu tô nas redes sociais Atualmente eu não tô usando tantas redes sociais Mas... E nem fazendo tanta edição de foto Mas é um aplicativo que eu gosto bastante Basicamente os dois que eu uso Piquenique e o Airbrush É... Aí aqui tem o Amazon Music Que eu tenho basicamente as minhas playlists de música Mas eu não uso tanto no celular Raramente, principalmente pela nossa questão atual de pandemia Raramente eu uso pelo celular Eu uso mais pela Alexa mesmo Mas aqui eu tenho, né? Porque se eu quiser escolher alguma música Ou adicionar Às vezes é um pouco mais fácil Então eu tenho ele aqui No celular também E o Google Classroom Que eu tenho pra comprar e ganhar Minhas atividades de aula, etc Então é basicamente isso Quem não tem o Google Classroom É... Eu acho que é um... Um bom aliado ali Pra as atividades do dia a dia Em relação a aulas Aí... Esses são os aplicativos principais Que eu uso É... Assim... Dia a dia mesmo Eu gosto muito do gravador de som, né? Como eu já expliquei pra vocês E eu acho que pra mim O gravador é uma das ferramentas Que eu mais uso Em termos de dia a dia, assim E eu gosto bastante Porque como o meu celular é 128 Eu tenho bastante, bastante espaço Pra armazenar Que era uma coisa que eu não tinha No meu Android anterior Aí WhatsApp Telefone normal E câmera Enfim Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau